O Wilson, que mora no Alto Cotias, em Lontras, tem apostado na diversificação de culturas e neste ano, com o incentivo da Cravil, decidiu investir na produção de trigo. Eles que me indicaram que no inverno as terras ficam tudo paradas, e daí o trigo é uma fonte de renda mais que a gente tem na propriedade. Na propriedade foram plantados sete hectares. Todo mundo pergunta o que tem plantado, se é trigo ou é veia, muitos perguntam, daí eu digo, não, é trigo que eu tenho plantado. Isso faz com que o agricultor também se sinta animado e percebendo que é viável o investimento que ele fez para a cultura. As estimativas do Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE-CEPA apontam para um aumento de quase 70% na produção de trigo em Santa Catarina, na próxima colheita, chegando a 290 mil toneladas. Vários municípios do Alto Vale e de outras regiões estão aumentando as áreas plantadas. Nós recentemente incentivamos nossos sócios, nossos agricultores, para ter esse plantio de trigo no inverno, sendo uma opção para o produtor de lucro e também, principalmente, para a rotação de culturas em áreas que o agricultor pretende fazer o plantio de soja. A gente propôs aos agricultores essa opção e se percebe que o agricultor que fez está contente e, consequentemente, vai ter mais demanda nos próximos anos para o plantio do trigo. O resultado que a gente está acompanhando a campo estão sendo bem satisfatórios, até porque o pessoal seguiu as orientações e, com essas orientações e aplicações corretas dos produtos, se percebe que o trigo agora já está no período de florescimento, enchimento do grão, gerando uma boa expectativa de produção. O trigo serve ainda como uma alternativa ao milho para a alimentação animal. Como o grão do milho teve um aumento bastante de preço e esse produto encareceu muito na formulação de rações, o trigo surgiu como um componente também na ração e, dentro dessa necessidade, dessa demanda, gerou uma valorização no grão na venda do produto quando o agricultor faz a colheita. Aqui no estado, há um projeto de incentivo ao plantio de cereais de inverno. Para participar, os produtores rurais devem procurar as cooperativas agropecuárias participantes do projeto. As cooperativas fornecem sementes e insumos para o plantio e o produtor faz o pagamento ao final da safra, quando entrega os grãos e recebe o subsídio de R$ 250,00 por hectare cultivado. E a expectativa do Wilson para a colheita neste ano é grande. A expectativa é grande e eu estou com fé de plantar mais vezes. Ele é um sócio que a gente já vem trabalhando mais culturas na propriedade, ele tem uma mente bem aberta, gosta bastante de fazer diversificação de culturas e o bom é que ele segue as nossas orientações e a gente também vê que o resultado vem acontecendo. E aí E aí